Música Por que os youtubers respondem nos vídeos e são legais e aqui não respondem? O cara acho que é o Facebook essa p*** Vai começar, vai começar Ah, vai tomando c*** Meu Deus Cadê você diabo? Ai meu Deus, eu tô Achei, achei Tem três negos Eu tô aqui Val, tô aqui Val Corre pra trás Meu Deus, tem um latino Puta que pariu, tem um latino Tem três negos, caramba Primeiro a ninja Coordenada 200 menos 200 Matei um, não matei não, capeta Ai, o latino continua Qual a coordenada, qual a coordenada 200 menos 200 Tô indo, tô indo Matei um, matei um Eu tenho a mina Nossa, essa menina tá dando muito dano, matei Eu morrei pra mina Quanto cara, quantos cara, quantos cara 200 menos 200, tô indo, Luguin Sim, vem logo Tem muita gente Matei dois já Cara, tem um, ah não Opa, um cara acabou de voar aqui atrás de mim Eu acho Corre, desgraçado Boa, matamos todo mundo Matamos todo mundo Matamos todo mundo É 200 menos 200 Tem um cara ali, tem um cara ali, mata ele Eu sou 200 menos 200, é Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Calma, calma Pedi o time, mas Perdoa, senhor É o azul O Iago, boa Matou aqui, outro aqui, outro aqui Esse aqui, esse aqui é o Ah, Shinkarn É Inhan Opa, matei esse cara, eu odeio esse cara Inhan Tem um negócio atrás de mim, mano Terra, meu Deus Mata ele Mata esse pedro Matou? Esse cara aqui, ah, esse cara é time Ali um cara É, esse cara que tá com... Nossa, que headphone foda Pede que ele vai virar meu, filha da p*** Matei Nossa Nossa Nossa, velho Quem que tá com esse kit? Nossa, velho É, ele é um kit, ele é um kit É, é um kit Ali outro, dois cara, três cara, quatro cara, cinco cara, seis cara, sete cara Pronto, junta Nossa, três cara Vou ir nesse cara aqui Vou matar o xadrez, aí, matei o de xadrez Mata, mata, mata Aí, matou Outro corre, negado Corre que tem mais um, corre que tem mais um ali O Japa tá matando ele Tô matando, ele vai morrer, vai morrer um hit, um hit Um hit, mais um hit Vou te dar uma porrada, vou te dar uma porrada Calma aí, calma aí Tem custosa na bunda, bem no meio Pra doer mais Vai logo, velho Vai logo o que, diacho Ih, ficou um cara ali na esquerda Tem um cara vindo atrás de nós, Japa Mas, já era? Vai, 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 vai Tem um cara perseguindo nós Matou, aqui tem outro cara, aqui tem outro cara Vixe, meu Deus do céu Tem tanto cara aqui, eu já nem sei queimar Ah, eu morro, filho de uma f*** Matei mais um Ó, o nego, o nego Que que é isso aqui, mano? É o negro Mata o negro Mata o negro Nossa, velho Ele era negro mesmo, né? Tem cara ali já Tem cara aqui Ah, meu Deus do céu, meu Deus É o branco, mata o branco Eu não gosto de branco também, não Não gosto também, não Putz, dropei minha espada, velho Dropei minha espada Calma, calma, relaxa Volto a minha espada, não sei como Você tá muito ruim, velho Aperta direito isso Aperta direito, mano Ai, o cara sumiu, velho Cadê ele? Segura o seu mouse como se fosse uma rola Aperta, mano Matei, ele virou um porco Ele virou um porco Ih, ele virou um porco mesmo É, virou um porco, cara Não, ele é o porco, cara Você consegue ver a alma do Joelso lá dentro? Joelso, Deus te abençoe Amém, amém Agora, agora pega a carne dele E faz uma fogueira em nome disso Não Meu Deus, meu Deus É um full iron É um full iron Ai, meu Deus Olha esse full iron, galera Ai, opa, opa Calma aí, calma aí Eu não vou morrer nem a pau, velho Calma, eu acho que é É hack, é hack, é hack Certeza Val, me ajuda Que eu vou morrer Não, não, não É hack, é hack, caralho Caralho Como é que é o nome? Lê, 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 lanza Eu vou morrer, mano Rápido, morre Sai daqui, Luguin, sai daqui, Luguin Sai daqui, Luguin, corre, mano Barraban, lê, 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 barra, barraban, lê Morrer, mano Calma aí, coto Eu vou morrer Eu vou morrer, já Matei Nossa, velho Caralho, eu fiquei com duas sopas, velho Esse cara é o quê? O cara é... O inventário dele, velho Tava tipo assim Sai uma sopa, entrava outra Sai outra, entrava outra Sai outra, entrava outra Voltava, tá ligado? Peraí, pô Peraí, o quê? Nossa, ele tá subindo a torre Ele tá subindo a torre E em cima tem outra torre Meu Deus, embaixo tem dois caras Pior que tem, velho Luguin, derruba esse cara logo Boa, Luguin, boa Ah, moleque Morreu de altura Nossa, cai no... Vamos, Luguin, vamos, Luguin Vai, molecada Vai, molecada Vamos que vamos aqui matar o cara Com o olho que ele roubar Esse cara aqui Me ajuda, Val Eu fui batista Eu fui batista? Quem foi batista? Tem mais um Vamos pra frente, Val Tem mais um, tem mais um, tem mais um Peraí, ali, ali Tá aqui, tá subindo o torre Ah, não Seu maldito Nossa, velho Fica vendo se ele vai pular ou não, Val Não, não, não Vai, Luguin, cuidado Joguei Boa Pega ele, Val Ai, meu Deus, é estomper Quase morri Mata ele, gente Não bate em mim, não, Val Ah, eu tô morrendo aqui, pô Aí, boa, 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 boa Val, 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 Val Tem um cara lá em cima também Deixa o cara lá em cima Vou matar o cara Cuidado pro cara não te estompar, velho Dá uma porra de mim, dá uma porra de mim Ah, mas eu tô do teu lado Aí, agora não tô mais Eu sou assassino, melhor não, né Aí, 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 boa, boa, boa Virou, virou, boa GG, GG Falta O cara vai pular, o cara vai pular, cuidado Boa, matou Cuidado, fica no shift Ah, o cara atrás, Luguin, dois Ah, meu Deus do céu Eu tava juntando minha espada, velho Foca no, foca no branquinho, foca no branquinho Pera aí Cai no buraco Pô, você falou no branquinho, eu comecei a te bater, velho Vou morrer, Val O cara tá dando muito dano, velho, não sei como Ai, tome Você morreu Não Ai, vai, vai morrer É menos um Ah Ah, Luguin, ajuda o seu amigo, Luguin Tão fazendo sup, cara Meu Deus do céu O Luguin agora é o único batalhante, velho Nossa Ferrou Ali os caras, ali os caras São dois, puta merda Puta que pariu, velho Pior que você tá fodido, Luguin Um cara tá pulando e outro tá parado Tá, tá de você Taca a nave, ataca Boa GG, GG Puta merda, tem uma ovelha me batendo Foco da lava, Luguin Foco da lava, Luguin Tá dando resup, Luguin Meu Deus do céu Puta, eu peguei minha espada O cara é muito burro Ele tem que morrer Ele tá do lado da água e fica pegando fogo Ô, jumento, viu Matei ele, matei ele, matei ele Ferrou Time de dois, não dá nada Dá sim, Luguin Mantenha fé Eu não vou desistir Peguei sopa no chão Meu Deus do céu É agora Boa Vai, vai, Luguin Vai, Luguin Vai, Luguin Vai, Luguin Morri Eu